Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como baixar o aplicativo certo para você conectar no seu smartwatch. E o modelo hoje que eu estou usando é esse modelo aqui, GT40. É um modelo de ótimo custo-benefício, boa qualidade e funções básicas. Já tem um review completo sobre as funções, as funcionalidades desse modelo. Hoje eu vim mostrar no geral como você vai saber qual o aplicativo certo para você conectar. Já peça o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, também lembra de ativar o sininho das notificações para não perder um vídeo novo aqui do canal. E também vou deixar o link de compra desse modelo na descrição do vídeo, junto também com o link do nosso telegram, para vocês entrarem lá e participar. Então aqui tocando na tela a gente muda as watch faces, vou passando para o lado. Esse modelinho aqui eu já mostrei ele várias vezes aqui no canal. Então vamos direto ao ponto. Todo smartwatch, ele vem na configuração até o Y68D20, aquele relógio mais simples. Dentro da configuração dele, tem o QR Code. Olha só, aqui nesse asinho que vocês estão vendo? O QR Code. Esse modelo você pode baixar o aplicativo tanto pelo Android ou celular, um iPhone. Esse aqui é um Android, esse aqui é iPhone. Então é só abrir a câmera, posicionar para o QR Code, botar aqui novamente o QR Code. E aqui você vai direto para esse link para baixar o aplicativo. Ele é compatível com Android e compatível com iPhone. Então tá aqui. O aplicativo é o Fit Pro e ele tá aqui no Play Store. No app Store, né? Do iPhone. E aqui é só abrir a câmera do do celular Android, que é um Samsung. Vamos voltar aqui no QR Code, abrir. E fazer a mesma coisa. E ele vai direto para você baixar o aplicativo e sincronizar na versão correta. Porque quando você bota o nome na pesquisa lá no Play Store ou app Store, ele não vai na versão compatível com o smartwatch. É por isso dá conflitos e não dá certo você conectar. Ele fica desconectando ou não consegue conectar. Então eu vou baixar aqui para o aplicativo para mostrar aqui que ele conecta super bem. Vou fazer o exemplo aqui no Android. Enquanto ele tá baixando aqui. Enquanto ele tá baixando aqui, eu vou dar outra dica. Se ele não levar aqui para o Play Store direto para baixar, tem uma dica que tem como você saber qual é o aplicativo. Mas aí você já tem que ser mais um melhor conhecedor de smartwatch, olha. Eu vou desligar aqui ele. Desliguei. Veja que na hora que eu ligo o nome que aparece. Fit Pro. É o nome do aplicativo dele. A maioria desses relógios de entrada, que são mais baratos, de menor custo-benefício, de melhor, né? Quer dizer, eles vêm com o nome do aplicativo já. Esse é o modelo Fit Pro GT40. Então o aplicativo dele é o Fit Pro. Se você tem um modelo que ele inicia com esse nome, você já pode baixar o aplicativo Fit Pro. Porque tem que tentar a versão que tá lá. E às vezes ele pede para atualizar na versão compatível com o relógio. Então, para você, para ser mais rápido e não ter erro, vai como no início que eu falei para vocês. Scaneia o código, QR Code e baixa e sincroniza. Se não vai para o aplicativo, para baixar, então você veja o nome que se inicia. Vamos esperar que ele baixar para a gente configurar aqui, passo a passo. O aplicativo já baixou, agora a gente vai abrir. Aceita aqui os termos, né? Todas as permissões durante o aplicativo. Quando eu fechar o aplicativo, ele vai desconectar. Essa opção que eu escolhi. Agora a gente vem aqui em 7. Vai buscar o dispositivo, aí permite. Aí vai aparecer o nomezinho GT40. Aqui tem uma parte que eu posso escanear. Eu vou ver se ele... Se o sistema é compatível aqui da gente escanear o QR Code novamente. Para sincronizar automático. Vamos ver aqui. Ele não está aparecendo GT40. Mais uma dica. Você vai lá na configuração mais aqui abaixo. Vai no sobre. O nome do dispositivo é realmente GT40. Quando ele não aparece na busca, o que é que a gente faz? A gente procura ele aqui na central de controle. Bluetooth. Se ele já está aparecendo aqui. Como ele não está aparecendo aqui. Olha só o outro dispositivo. Ele está aqui conectado em outro dispositivo no Bluetooth. Então eu vou aqui no izinho. Vou esquecer o dispositivo. E automaticamente ele vai aparecer aqui na busca do celular Android. Vou apagar aqui e vou buscar novamente. Aí ele vai aparecer de novo aqui. Porque eu já coloquei para esquecer lá no Bluetooth. Uma conexão... Quando ele está com uma conexão... Olha só. Outra dica bem importante. Quando ele aparece aqui na busca. Depois de tudo que a gente fez e ele não conecta. A gente vai ter que resetar. Porque aparece essa página aqui. E ele não vai... Agora ele vai concluindo. Mas se ele não concluir todas as etapas. A gente tem que resetar o relógio. Colocar e esquecer. Ó. Está conectado. Agora... O Bluetooth, né? Vamos na mensagem Push. Que é as notificações. E parear para chamadas. Porque esse modelo ele faz chamadas. Vamos aceitar aqui as permissões. O WhatsApp. No caso aqui. Permitir o aplicativo FitPro dentro do acesso às notificações. No seu dispositivo Android. É sempre necessário fazer essa ação. Vamos marcar. Veja aqui. Se você tiver um WhatsApp comercial. Ele não tem a opção de marcar. Então, ele não vai notificar. Esse aqui. Esse... Ele tem uma... Um aplicativo... É... WhatsApp comercial. Vou mandar uma mensagem para ele agora. Para a gente ver aqui se vai chegar. Estou com ele aqui. Vou mandar aqui. Bom dia. Se vai chegar. Chegou. E é o WhatsApp comercial. No Android. Deu certo. Então, é isso, gente. São várias dicas aqui. Espero que você conecte com sucesso. Compartilhe o vídeo. E até o nosso próximo vídeo com Ditas Review e Configurando.